A posição de troféu é uma postura fundamental para o saque, e a partir dela, conseguimos atingir o máximo de eficiência para esse fundamento. Então, se você quer se tornar um excelente sacador, fique atento a esses 4 pontos de referência da posição de troféu. Ponto número 1. Flexione moderadamente os seus joelhos. Isso vai te permitir usar a potência dos membros inferiores. Ponto número 2. Posicione-se lateralmente à rede, pois dessa maneira você conseguirá utilizar o movimento de rotação do tronco. Ponto número 3. Mantenha seu braço não dominante apontado para cima, pois dessa maneira você terá um melhor ângulo de entrada da raquete na bola. Ponto número 4. Posicione seu braço dominante em aproximadamente 90 graus. Essa posição vai te permitir a maior eficiência no movimento de laçada e, consequentemente, mais aceleração para a cabeça da raquete. Tchau. Obrigado.